O Gão, a galera... Vai lá, O Gão, perto do... 21.217 pagantes. Leopoldo Esqueira, segunda-feira, chuvosa. Galera deu apoio. Total, total. Não tem o que discutir em relação à nação celeste, né? O público não é muito bom, noite chuvosa de segunda-feira. Leopoldo Esqueira, aí olha só, aí o David dá um passo e eu falei, pode ser uma noite diferente, hein? Aí vem o cruzamento do Dodô, que não dá em absolutamente nada, olha só. Mas o Dodô, eu achei que ele ainda criou um pouco, você não achou, não? Não, eu defendo essa galera, a minha crítica seria ao David, exatamente, porque assim, no início do jogo a gente achou que seria algo diferente e não tinha nada de diferente para acontecer. O Havaí, uma das poucas jogadas do Havaí foi essa aí, ó, é que vem, aí cruza também para dentro da área, aí tenta... Pô, que coisa linda. É, lindo mais ou menos, né? Não pegou direito na bola, nem se entrasse, isso. Agora não é o que você falou, não tem nada de novo no modelo tático do Abel. Absolutamente nada, na hora que eu olho a escalação que eu vejo o Thiago Neves, Marquinhos Gabriel, David, né? E aí eu dei, assim, algumas opções aqui, inclusive falei sobre a opção do Sassá no ataque, que dava mais mobilidade, mas o que a gente viu foi um Sassá apagado. O Sassá, ele simplesmente faz isso aí, ó, ele pega a bola, não tem nenhum recurso, né? Não tem uma jogada diferente para poder penetrar nessa retranca do Havaí. Não acontece absolutamente nada de diferente no jogo. A gente até vê, assim, o ataque tentando fazer alguma coisa, mas é uma incompetência danada, é uma incompetência danada. Os caras não conseguem colocar a bola no gol. O Cruzeiro não perdeu o gol, né? De, assim, estar na cara do gol e perder, tirando aquele do Thiago... Do Thiago Neves, não. Tem um chute de fora da área, o goleiro está ali, o goleiro está ali para pegar. Eu entendo o que você quer dizer. Estou falando perder aquele gol feito. Foi só o do Thiago, né? Foi. O Havaí veio com a proposta do seguinte, vamos retrancar o máximo possível. Aí depois o Robinho entrou no segundo tempo, né? Aí o pênalti, ô Leopoldo. Aí o pênalti. Claro, claro, claro. Vai sonhando que ainda é de graça, amigão. Foi pênalti? Vai sonhando que ainda é de graça. E ainda assim, com isso tudo, a gente vê o seguinte. Que meninos que poderiam, de repente, dar algum resultado para a gente, como Vinícius Popó, como Maurício, o próprio Caio, que o Toredo falou aqui, né? O pessoal fala, é muito arriscado colocar eles nesse momento agora. Tem que colocar os medalhões para jogar mesmo. Aí eu viro e falo assim, ó. Tá, meu amigo, o que está acontecendo de diferente? Absolutamente nada. Então, meu amigo, você tem que arriscar alguma coisa para que aconteça. Resultados, gols, o que não tem acontecido, Leopoldo Siqueira. Bom, mas aí o jogo acaba. E aí, meu amigo? Vai comemora.